Eu sei o que não deu nós dois Tentei o que só dizer que nunca foi O bebê não fica mal Eu quero você, mas também quero o favor Minha fama é que mal Que horas sobram a rir de noite Eu pergunto pra mim O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Eu sei que tu vai encontrar Um dia alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Eu sei porque não deu nós dois Tentei, chorei, só sei que nunca foi Bebê não fica mal Eu quero você, mas também quero todo mundo Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Eu sei que tu vai encontrar Um dia alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei Eu sei que tu vai encontrar Um dia alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar Sinto o jeito que tu amarei É só me lembrar, mais uma coisa Que stuck 20 Um dia ainda pro meu baré, por favor Muito obrigado, Gambiarra, muito obrigado São Paulo Valeeeeeeee